Um goleiro para o lateral, vou sair. Aí começaram o jogo. Vamos de novo! Toca na bola do Matheus para trás. Ela volta para a bola, Isaldo também, um dos dois vai para a cobrança. Guilherme Escuro colocou, desviou na barreira. 13 faz 1 a 0 no América. Levantamento foi feito, subiu o Crisla. Está aí, portanto. 20 minutos, levantamento foi feito pelo Matheus para a área. O toque de cabeça, ela passou por todo mundo. Aí Matheus. Vai para a bola, colocou. Pegou, era um 4 na barreira, voltou para ele, tentou, furou. Está caiu, outro Matheus. Fez o cruzamento, desviou. Léo Carvalho pode bater dali. Levantou essa bola para o Matheus, subiu, tocou de cabeça, chutes, passa por ele. Vivico fez o cruzamento, passou, pintou, Pará, girou nas mãos do goleiro Jefferson. Levantamento, Felipe Pará, subiu a defesa. Ela volta para o Vivico, vai pegar dali o Vivico. De longe, bateu, bateu mal demais. Apareceu o toque de mão, Jesus disse que não foi nada. Valdívia, Valdívia, escuro, bateu, sobrou, pintou, Valdívia, rolou na direita para o Vivico. Vai para o cruzamento, calibrou, pintou, levantou, subiu a defesa. Voltou a fumaça, bateu travado ali ou não? Bateu para fora direto, bateu torto, bateu mal demais. A campanha é mais também pelos elencos e o River vai tentar chegar agora nessa reta final de novo. Dominando o toque para dentro, o goleiro Jefferson saiu e pegou. O chute está na primeira trave, está aí Vitão. Dominou, fez a finta, Matheus pede na tabela, ele inverte para ninguém, mas sobrou. Léo Carvalho pintou, bateu. Excepcional a jogada do Itabaiana, foi por muito pouco. Vem aí de novo, toque na bola para trás. Isaldo, bolão para o Crisland, dominou, invadiu, bateu cruzado, ela passa à direita da meta. Descendo o Iago Felipe, dominou, pintou, colocou nas mãos do goleiro Jefferson. Isaldo vai para a cobrança, fez o levantamento, subiu, toque, passa por todo mundo. Cruzamento, desvio nas mãos do goleiro Leandro Amaro, poderia ter dominado em Ellison. Ofensivo da equipe piauiense. Está aí o Vivico, fez o cruzamento para o Crisland, tocou de cabeça pela linha de fundo. Marcelo, mas lá vem o Itabaiana. Girou o volado esquerdo, parecia adiantado ali o jogador do Itabaiana, não estava não, caiu e o Juiz está dando o pênalti. É, pênalti para o Itabaiana, pênalti indiscutível, Ellison. Mas de cara deu para ver, né, que o defensor do River viu que o atacante ia passando e que o Cauã, né, ia acabando ultrapassando ele por ali. Colocou a perna na frente para que o jogador não chegasse a bola, não chegou sequer a proteger a bola, né, porque ele não estava sob o domínio do jogador do River. Cometeu o pênalti, ele diz que nem tocou, ó, vamos rever. Fez alavanca, você entende alavanca nesse lance, ou Ellison? Matheus na bola contra o goleiro João Anderson. Vai Matheus, correu para a bola, pintou, bateu, pegou o goleiro! Defende com o pé direito o João Anderson de forma sensacional, Ellison! E aí é uma grande defesa do João Anderson, né, o Matheus tentou na base da experiência, aquela cobrança de segurança, lá vem o River, vamos lá. Metido ele, bola, bola esticada, Felipe Pará dominou, entrou na área, cortou, pode bater, está ali, bateu! Gol do Galo! O que é o futebol, senhoras e senhores, o time perde um pênalti de um lado! Ela vem no contra-ataque e que inspiração do Pará! Levou essa bola para dentro, bateu no canto direito, basta o replay completo, ó! Primeiro, bateu os pés do pênalti! Eles comemoram, o time fica meio absurdo por ali no contra-ataque, gol do River, Ellison absolutamente sensacional! Num lance só, dois episódios de muita emoção, está aí, ó! No domínio, a bola sobrou para ele! E aí ele teve muita calma, muita categoria, o Pará vai para dentro, ginga para cima do primeiro! A marcação chegou, ele bateu, o goleirão por baixo, ela teve o desvio! Um para o River, zero para o Itabaiana, Ellison! Para o Ronald, ele avança! Pé de Cris Lã, o Ronald bateu de longe! Ela desvia no meio do caminho, o goleirão só olhou! 25 minutos, foi por muito pouco que não pintou um segundo do galo! Continua chovendo em Teresina! Levantamento, o toque do Cris Lã, o goleirão soltou! Só sem pressa nesse momento, faz o levantamento, o Cris Lã, primeira defesa, o toque de cabeça, quem chega, mais um escanteio, né? Tiago Souza, Jupi, Edinho, fez o levantamento, o domina, virada pela linha de fundo! Tiago Souza perde uma boa oportunidade para o Itabaiana! Em tese, faltando um minuto para o fim do jogo, mas o árbitro foi lá e terminou!